Foi durante um patrulhamento de rotina que os militares do grupo especializado em recobrimento perceberam o rapaz em atitude suspeita que se preparava para entrar em um veículo por aplicativo no bairro Shopping Park Diante da suspeição, eles decidiram realizar a abordagem Assim que os policiais fizeram a abordagem ao primeiro suspeito encontraram essa bucha grande de maconha Ele estava se preparando para entrar em um veículo por aplicativo Mas os militares desconfiaram que ele teria ido até um local no bairro Shopping Park só para buscar a droga E decidiram então descobrir de onde ele tinha buscado esse entorpecente Foi aí que eles chegaram a uma residência E quando eles entraram na casa, depois de várias tentativas deste proprietário da residência de não abrir a porta para os policiais Eles conseguiram ter acesso a esse imóvel E foi aí que eles encontraram ainda uma grande variedade de drogas Olha aqui, todos esses comprimidos foram encontrados Mais quantidade de maconha Ainda MD, que é uma droga ainda mais potente Além de cocaína e outros entorpecentes Também foram encontrados dinheiros, aparelhos, celulares E ainda material para a embalagem dessa droga Esse indivíduo estava esperando um motorista de aplicativo Para poder deslocar até o bairro São Jorge, onde ele reside E a viatura convergiu na rua no momento que esse veículo de aplicativo estava parando E ele ao perceber a aproximação da viatura Tentou embarcar rapidamente, nós abordamos Frustrando a possível tentativa de fuga, acredito que ele teria evadido Ali na busca, ele já localizou essa quantidade considerável de maconha Que é uma maconha diferente, diferenciada No contexto dos traficantes Ela é conhecida como maconha colômbia, colombina, colombiana Que é uma maconha de uma qualidade superior e mais cara E informou que tinha ido ali naquele bairro buscar essa droga Chamamos pelo morador em frente à residência, na residência onde ele estava em frente Guardando o motorista de aplicativo Esse morador demorou a atender a gente Dava para perceber que tinha uma movimentação dentro da casa E ao subir no muro lá, utilizando uma escada Eu percebi que a casa estava aberta, que tinha alguém E chamei por ele, ele nos recebeu, abriu o portão E ali a gente iniciou as buscas no interior da residência Acompanhadas por ele, autorizou, falou que não teria nada E um dos nossos militares deslocou aos fundos da residência Onde tinha um terreno baldio, onde localizou A grande maioria desses entorpecentes aí que seguem apreendidos Segundo os militares, a dupla já tem passagens pela polícia E eles se aproveitavam de eventos que acontecem na cidade Para vender os entorpecentes O que me chama mais atenção é essa metafentamina Que é muito raro a gente apreender esse tipo de entorpecente E o êxtase, que se popularizou mais nos últimos tempos Muito em virtude desses eventos, festas raves Que cada dia que passa estão tendo mais aqui na nossa região E o LST, que também é uma droga típica dessas raves, dessas baladas Os rapazes de 18 e 22 anos foram levados para a delegacia Junto com toda a droga que foi apreendida Seguimos trabalhando, tentando prevenir e reprimir a criminalidade E esses dois vão seguir para ser labrado flagrante Seguirão para o presídio